O lucro em Portugal foram 112 milhões de euros, com um crescimento de 52%, mas em termos consolidados o resultado subiu 43%, comparando com o mesmo período do ano passado, para 121 milhões de euros. Em termos de destaques, eu já referi o crescimento do crédito, gostava de referir também o crescimento dos depósitos, contrariando o movimento mais negativo que se deu durante o ano 2023, peço desculpa, exatamente pelo aquilo que fomos assistindo, com o que houve relativamente ao pagamento que nós fazíamos dos depósitos serem mais baixos que as aplicações alternativas, nomeadamente os certificados da Forro, e depois com a correção que se deu no segundo semestre, acabámos por ter um crescimento que se vem mantendo também durante este primeiro trimestre.